Rei das Pratas apresenta Programa Movie Jumpa Boa tarde João Pessoa, boa tarde Paraíba Hoje 30 de setembro de 2023 O último sábado do mês de setembro está indo embora Mas a gente está começando daqui a pouco o mês de outubro O mês das crianças E a gente vai ter muita criança aqui Hoje, nesse programa E para começar Eu vou chamar ela que não é criança Selminha Camburão Meu filho, eu não posso ser criança, eu sou tia Não venha com essa não Tu vai me dar o que de presente, Guga? O dia do idoso já passou E eu não tenho como lidar Eu sou idosa não, gente Então, para a gente começar o programa Claro e evidente que eu tenho que chamar ela Porque ela Eu não sei se é a mãe Tu chamou quem? Tu hoje vai ter que ficar de fora Marmina, eu quero Chega para cá, Mata Moro Mar, meu Deus Ai, ai Quem é essa mesmo? Agora a pessoa veio para aqui Com um pedaço de Oxford Que pediu ali emprestado Ah, meu amor Eu vim arrasando, né? Já você Oi, Guga Oi, gente Tudo bom? Não, bom não Então, menino, peraí Calma que a gente agora vai conhecer um por um Porque Mata Moro Está detonando com essas crianças na internet, né? Me fala aí, Mata Como foi que começou? Quantas crianças tem? Como é que está o dia a dia? Porque eu só vejo você em piscina Viajando, correndo, gravando Tu tem tempo para respirar? Assim, respirar eu acho que eu tenho Agora, para fazer as coisas que eu tenho que fazer Resolver meus problemas e tudo Não tenho Mas é muito prazeroso tudo Enfim, como começou Foi gravando o vídeo Do nada apareceu um lá na frente de casa Aí eu Vamos gravar? Foi vindo outro, outro, outro E está essas crianças todas, né? Como é que você Eu sei que Joel é considerado papai Joel E Mata, é o que, mamãe? É, mamãe Mata Agora, antes de a gente começar e apresentar Chega pra cá, Joel Chega Vem pra cá, mozinho Espera aí Porque papai Joel eu quero conhecer, minha filha Ah, licença Não vai não, viu, amor? Rapaz, agora, brincar Isso aqui é ouro mesmo, né? Porque está brilhando pra caramba Cadê o ouro, Guga? Licença, licença Licença Ela quer me copiar Ela está mais de cabelo roxo aqui Ela é ciumenta Ela é ciumenta Eu gosto de mulher ciumenta Também sou Espera aí O casal já está morando junto, né? Sim Casou já? Ainda não, né? Tem esse problema aí Está me enrolando Estou enrolando um pouco com ela Mas vai sair o casamento Tem que sair, Joel Eu só vejo, ó Os vídeos, é O pessoal tirando O último vídeo que eu vi de Joel Foi as meninas querendo tirar foto E ele querendo botar no perfil Não sou eu, né? E também as crianças querem um irmãozinho, né, Guga? Eita, Marta Olha aí, ó Não, meu amor Não, eu já tenho muito filho São quantas crianças, Joel? Hoje com vocês, né, aqui? Hoje a turma está com dez crianças Hoje aqui tem seis Tem seis Então tem quatro em casa É, esses aqui são os que estudam pela manhã E os outros estão todos na escola Ah Então tem até isso, viu? Olha, e eu soube uma coisa Que quem não quiser estudar Não fica na equipe, né? Não participa da equipe Eu já soube que teve até gente Que teve que se afastar Porque não queria estudar Por um dos motivos foi esse Que a gente pega muito no pé Das crianças com nota e tudo Entendeu? Porque criança, querendo ou querendo Tem que estar na escola O lugar da criança é na escola Isso, verdade Porém, eles gostam muito de gravar Eles fazem os dois Estuda e grava Tem dois aqui Que já participaram do programa Que é esses dois E esse aqui é o mais velho, né? Que participou desde o início mesmo Era bem pequenininho, né? Era bem pequenininho Olha como já está Está grande E a mãe está aqui Então, assim, vamos lá A mãe, os pais sempre acompanham Todo canto que vai Eles sempre estão Quando não vai Eles dão permissão a vocês Para que grave Que façam as brincadeiras Então, toda vez que a gente vai viajar A gente faz uma autorização De cada um Aí tem uns que vão com a gente Na viagem Que os pais acompanham Que ajuda, né? O pai do Arthur A mãe do Wesley Eles sempre estão acompanhando Fora outros também Tem outros pais que vão Aí a maioria Vai sem os pais E aí aqui não vai Já sabe que está indo Um pai e uma mãe Que confia mesmo E aí vai Não E sem falar da responsabilidade De vocês dois Fora isso, eles confiam muito na gente E eu acho que Quando é de verdade A gente sente, né? Acho que eles sentem isso Da parte deles E deixa, né? Confiam os filhos a nós Então olha aí Está vendo? Então é o seguinte A gente vai começar o programa Apresentando as crianças Agora eu vou falar uma coisa logo No sábado que se aproxima O dia das crianças Da quinta Então um dia Um Um sábado antes A gente vai gravar E você não vai trazer Os seus quatro não Traz todos Que a gente vai fazer A maior festa aqui Do dia das crianças Que maravilha Vai ter brinquedo Vai ter bola Vai ter tudo aqui Muita brincadeira E a equipe de mata E de joel Vai ter que estar aqui Gente, eles vão ficar Muito felizes Muito felizes E aí a gente vai sortear Muito brinquedo E aí vai ser pelo sorteio Eu quero ganhar também Eu quero ganhar também Ah, eu estou dizendo tudo E tem que preparar Um estúdio maior, né? Para caber todas as crianças Ó, é muita criança, viu? Não tem problema A gente tira aqui As cadeiras Vai pela fora mesmo A gente faz quebra-panela A gente faz tudo aqui E se tiver comida Vai acabar tudo E aí é o seguinte Vamos lá As crianças Eu mesmo no Instagram Recebo muito pedido E aí a gente não consegue Atender todo mundo, né? Mas eu vou fazer o convite Claro, os dois Junto com a equipe de vocês Que a gente vai escolher Quatro comunidades Para fazer uma festa Do dia das crianças E eu quero que vocês Acompanhem o programa Move Jampa A gente vai levar O maior número de pessoas Influentes Estudio e tal Para a gente fazer a festa Dessas quatro comunidades E aí, topa? Topo sim Inclusive E onde vocês estiveram A gente está também Não tem isso É, inclusive tem um projeto Que a gente está apoiando Que é lá do Jardim Veneza, né? Ótimo A gente divulgou e tudo Pode divulgar aqui Não tem problema A gente Quanto mais a gente puder ajudar A gente vai Melhor ainda Melhor ainda A festa das crianças lá É nossa amiga Tereza Ela faz já todo ano É tradicional O ano passado A festa foi linda E vocês vão estar lá E esse ano A gente está junto com ela Toda a equipe Toda a turma Da Matinha Vai estar presente E vocês aí, né? Depois a gente Poder até deixar, né, Guga? A gente deixa, sim O contato Você já pega aí O contato Que no final A gente deixa aqui O contato dela Quem puder ajudar, né? Vai ajudar lá Vai ser toda ajuda Será bem-vinda Ó, imagina aí Se cada festa dessa Que a gente divulgar aqui Foi igual a festa do Guga Ai, que maravilha Tem que respeitar O homem é bom, viu? O homem é espetacular Faltou alguma coisa? Faltou nada, mano De diversão a comida Não faltou nada É de que horas? A gente saiu cedo Que eu estava muito cansada Que a gente tinha chegado Da viagem Inclusive com as crianças No domingo Cedo de que horas? Porque eu vi que você Estava bem cedinho Sete horas da noite A gente saiu esse horário Assim, oito, nove horas Acabou de três e meia Então Assim Duas horas ainda Tinha comida e bebida, gata Eu estava lá ainda Então é isso Vamos apresentar agora A Mara está nas suas mãos Eu vou apresentar A equipe aqui Eu apresento aqui Ela Você pede para ela falar o nome Onde mora A idade Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar espiando Ela apresentada Daqui a pouco eu volto Não chega Deixa o microfone Tome, tome Então vamos lá, né Eita menina Eu estou me sentindo Fátima Bernard Estou aqui com a minha amiguinha Diga aqui seu nome Para o pessoal de casa Oi, galerinha Meu nome é Bia Sua idade? É, onze Onze anos Qual o Instagram dela? Qual o seu Instagram? Diga seu arroba para o pessoal Arroba Ana Underline Beatriz Zero dois M Ana Underline Beatriz Beatriz, você tem quantos seguidores No Instagram? Ela nem sabe Acho que deve ser muitos Não lembro não Eu creio que é 60 mil No Instagram Ela tem 60 mil Poxa Vamos para a próxima? Vamos Porque ali é a foto de Matamora Aqui é a minha roxonilda, né A gente chama ela de roxonilda Toda pra frente Agora me diga aí Por que é toda pra frente? Enfim Vamos lá Diga aqui seu nome Para o pessoal de casa Meu nome é Emily Vitória Emily Vitória Quantos anos você tem, Emily? Doze Doze anos Diga aqui Quantos seguidores você tem no Insta? Duzentos e catorze Meu Deus do céu Eita menino Arrasou Vamos aqui para a próxima Essa daqui O nome dela, né O personagem dela é X9 Olha só que legal Por que X9? X9 É o Caboeta, né? É o Caboeta, né? O famoso Caboeta Mas é só o personagem, tá gente? Então Diga aqui seu nome Para o pessoal de casa Gente, meu nome é Júlia Júlia Sua idade, Júlia Eu tenho dez anos Dez anos Qual é o teu Instagram? É Underline 083 Underline X9 Underline OFC Isso mesmo Menino é pequenininho, viu? Quantos seguidores, Júlia? Eu tenho 61 mil Vírgula 6 É Porque ela já perdeu uma conta Não, e daqui a pouco Meu filho é rápido demais Para esse povo crescer Ela perdeu uma conta de 150 Foi? 140 mil Somente Somente Já recuperou Agora vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Ah, pode ir Eita menina Estou gostando disso Estou me achando Estou aqui com a minha brendinha Já vou dizer o nome dela Diga aqui seu nome Para o pessoal de casa Brenda Rafaela Olha só como ela fala Brenda Rafaela Diga aí o nome do seu personagem Para o pessoal saber Annabelle Qual é o teu Instagram? Brenda Rondelad Silva Eita menina Quantos seguidores você tem? Não me lembro não Ela tem 92 né 92 mil 92 mil 92 mil Apenas Vamos aqui para o próximo Imagina se eu somar isso tudo Vamos para o próximo aqui O meu dançarino Wesley Eita eu já disse o nome Wesley já disse o nome dele Wesley já é antigo Aqui no Movie Champa Diga aí seu nome e sua idade Meu nome é Wesley Tenho 10 anos Diga aí Quantos seguidores você tem No Instagram? 442 mil Só Só Então menina Estou decorado Tem que respeitar Agora vamos aqui para o nosso coleguinha dançarino Diga aqui seu nome e sua idade Meu nome é Arthur e tenho 10 anos 10 anos Diga aí quantos seguidores você tem no Insta? Eu tenho 317 mil Gente Gente Apenas Tem que respeitar essas crianças viu? Apenas Se eu somar aqui só as crianças Fia Aí mata Tem quantos seguidores? Olha Guga Eu vou te falar uma coisa Olha para a câmera Da última vez que eu vim aqui Eu estava com 257 né Hoje está com 477 Eu estou com 458 parece Somente gente Não você falou Por que mata? Tu cresce nas outras e não cresce no Insta E eu peraí Vamos focar agora? Agora focou Agora vai Está vendo que o programa move já para ajuda? E Joel Está com quantos seguidores? Hoje eu estou com 212 Olha Joel Era produtor de banda Esquentava a cabeça Era empresário Só vivia viajando Agoniado Hoje olha Está só fazendo vídeo Sentado na rede Botando dinheiro no bolso Botando dinheiro no bolso né Graças a Deus A Matinha mudou minha vida para melhor né Eita A minha declaração De amor Peraí Só falta agora Construir a casa lá no Alphaville né Terreno já tem Eita Vou assaltar a gente Achar que a gente tem dinheiro Não Peraí 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 Você viu ele lá na festa do Google Estourar Pode pegar Olha Mãe Cuidado viu mãe Que isso aqui vai dar trabalho Olha a cara viu Olha Ela quer falar um negócio ali É? Fala Fala aí Eu achei ele muito gatinho né Ele agora Ele agora Mas é gato mesmo Ó Então a gente vai Que música agora Hora de americano Na vaquejada Então dá um passinho pra frente Tira Rafael Alciso aqui no programa Música Abusar no paredão Tira o pé do chão Vai mó pijama É Rafael O que eu estava O que eu estava Eu conheci uma americana Lá na vaquejada Ela falava comigo Eu não entendia Tira Tira Na minha cabeça Ela só queria voz Não deu um tato Tomei um inqueame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Dino 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 Rafael Alciso Dino 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 É o programa Amor Pijama, viu? O melhor programa da TV Na minha cabeça ela só queria forrosar Não dei outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim E aqui, nesse programa, tem que botar pra forró Simora, Cuga! Simora Cuga! Ela está, ela está. Rapaz, não tem como não ficar parado. Com o Rafael cantando desse jeito e essa turma toda animada aqui. Tá bom demais, não tá não? Então vocês estão preparados mesmo para as provas, né? Quero ver então. Então vamos lá, cada um para o seu lugar. Rafael fica aqui do meu lado. E agora a gente vai para o quadro Muvijampa na minha casa. Roda! Oi gente! Muvijampa na minha casa, na sua casa. Está aqui no bairro do Regéu, tá? A gente vai conversar um pouquinho com o Breno. Vamos entrar aqui. E aí Breno, como é que você está? E aí, está tudo bem, graças a Deus. Então você mora aqui há quanto tempo? Moro aqui faz três anos. Três anos, essa casa é alugada? Sim, é alugada. Aí você mora você e quem aqui? Mora aí minha mãe, mas ela está internada no momento. Está internada, então você está morando só. Estou morando sozinho. Você paga quanto de aluguel aqui? Trezentos e cinquenta. A sala, o quarto e o banheiro? Isso. E aí eu cheguei para você e falei que, perguntei se você tem alguma coisa em casa e você tinha me dito que tem alguns e outras não, né? Na cozinha não tem nada. Não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada. Isso mesmo, é como eu lhe falei, não tem geladeira, não tem fogão, não tem bujão. Tipo assim, só o básico. É só a cama mesmo para dormir, o sofazinho assim. Quem é Breno? Qual a idade que Breno tem? Eu tenho 22 anos. Desempregado? Isso, desempregado. Mas você está procurando emprego? Estou procurando trabalho. E está vivendo em que? O aluguel é pago através de bolsa de família da minha mãe, que fica com a dona da vila mesmo. Aí, como ela está internada para poder se tratar da dependência química dela, aí pelo menos isso, o aluguel é fixo, está internado já é certo. Não tenho preocupação com isso, só tenho que virar com alimento, com despesas, outros tipos de despesas. E água e luz? Já é incluso. Já está incluso com esse aluguel? Isso. Então isso aí já está despreocupado, a questão da moradia? Isso, isso. Então o que você precisa hoje é de alimentos, não é isso? E se alguém puder doar um fogão, uma geladeira. Vocês nunca tiveram geladeira e fogão? Não, não. É porque faz pouco tempo que eu saí da casa da minha tia para vir justamente cuidar da minha mãe, está entendendo? Ah, você morava na casa da sua tia, aí veio cuidar da sua mãe e aí sua mãe teve que precisar ser internada e você ficou aqui. Isso mesmo. Então assim, a gente na verdade ia fazer, gente, um muro de jantar na minha casa com brincadeiras, né, ver o que é que tem na sala, mas vocês estão vendo aqui que só tem os dois sofás e essa cômoda, né. Eu já entrei no quarto, a cama e também tem o banheiro, mas a gente vai fazer o seguinte, certo? Hoje, como eu estou vendo realmente sua necessidade e você é um garoto que eu sei que está se esforçando muito para vencer na vida, a gente não vai fazer brincadeira, gente. A gente vai fazer, vai entregar a ele tudo o que a gente faz no muro de jantar na minha casa, a gente faz quatro perguntas, a gente usa a sala, o banheiro, o quarto e a cozinha. E aí, um dos dois prêmios que é do rei das feiras, a gente vai entregar duas seixas básicas a você, certo? Chega aqui, entrega aqui a ele as duas seixas básicas do rei da feira, certo? E para, dos outros dois prêmios que é, aí seria, vamos dizer, quarto e sala, falta banheiro e cozinha, a gente vai dar a mesma premiação que a gente dá em todo canto. Agora, eu espero que assim, é pouco, mas eu sei que vai lhe ajudar, certo? Que cada um a gente dá R$50,00, então vai ser R$100,00, tá? R$100,00 é as duas feiras. E espero que com esses R$100,00 você possa tentar fazer algo, se não, é, fazer, ir numa lan house, preparar um currículo, entregar nas lojas, entendeu? Tentar mudar de vida, o que não pode é ficar parado em casa de braço cruzado, né? Isso mesmo, Luga, e é isso que eu estou atrás de um trabalho, é, tentei até uma vaga no Subway, é, fiquei só 15 dias de experiência. O teu grau de estudo é até, que série? Não, terminei ensino médio. Ah, já tem segundo grau completo, olha, tá vendo, então mostra que ele realmente estuda, qualquer emprego que vier, você topa ou tem que ser aqui, pelo menos aquele emprego que, né, teve a carteira assinada, quando eu falo qualquer um assim, vamos dizer que um lava-jato lhe chama, você iria? Sim, sim, iria, independente, assim, da área, eu estou afim de trabalhar, tá entendendo? Eu já trabalhei com o menor aprendiz do Banco do Brasil também, durante dois anos, e a única experiência que eu tenho, assim, de registro na carteira, mas já fui recepcionista de uma loja de geladeira, de conselho de geladeira, já fui atendente no espesso do Geisel, e, assim, o que aparecer, eu estou apto para o trabalho. Então, gente, você que tem aí, alguém que está precisando, é um jovem de 22 anos, tem o segundo grau completo, você pode ver a aparência dele é ótima, é um menino esforçado, infelizmente, e está com problema familiar em casa, onde a mãe precisou ser internada. Então, a gente está deixando o Pix dele aqui, que é o telefone, é o Zap, tanto é Pix e Zap, né? Não, é só o WhatsApp mesmo, mas qualquer coisa eu posso passar o Pix e fora as redes sociais. O meu WhatsApp é o 8907 3095. Espera aí, 839... 8907 3095. 3095. O Pix, ele é... E-mail. É e-mail? Isso. É super fácil. Mas fala aí também, que aí qualquer coisa já tem o telefone, mas aí o e-mail a gente já coloca aqui na tela. Pronto, é brenocharles20 arroba gmail.com. Brenocharles20 arroba gmail.com. Normal, Breno, com um N. Pronto, brenocharles20 arroba gmail.com. Então, você que quer ajudar, ó, é um menino bonito, é um menino que está precisando de ajuda. A gente, eu já falei da situação da mãe dele, então o que ele está precisando é de um emprego, certo? Para poder comprar as coisinhas dele, comprar o alimento. Quem puder tiver um fogão, uma geladeira aí em casa, é só falar com ele pelo Zap, que a gente já informou. E se você quiser, não quiser falar pelo Zap, mas quiser ajudar financeiramente, pode ajudar que eu tenho certeza que ele vai agradecer muito. Então, gente, a gente fez o apelo, né, a vocês de casa. E assim, a gente já recebeu uma notícia boa aqui do Cine JP, da Prefeitura Municipal de uma pessoa, onde Breno, acabando aqui a reportagem, ele vai se dirigir ao Cine, que já tem uma proposta de emprego para ele lá. Então, assim, eu tenho... Olha, eu juro a você, eu me arrepiei quando eu recebi essa notícia. Então, agradecer aí a todo mundo do Cine, né, Euripides, ao pessoal aí que eu tenho certeza que esse seu emprego vai sair e que você vai conseguir mudar de vida. Mas, gente, é o seguinte, ele vai para uma proposta, não é certeza ficar, mas ele precisa da geladeira, ele precisa do fogão, ele precisa do bujão, ele precisa de uma ajuda financeira. Então, se você puder, e até você mesmo que tem um emprego de qualquer coisa, entre em contato com ele pelo zap, que se ele não ficar lá, aí você vai poder ajudar. E aí, tá feliz por mais essa novidade? Eu tô muito feliz de verdade, agradeço de coração. Que essa oportunidade é assim, né, Deus coloque a mão e seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, só para somente a cara mesmo enfrentar os problemas, porque é assim, só tem vitória depois da guerra, tá entendendo? Colocando a Deus na frente é isso. Então, gente, vamos embora, para a semana a gente estar em outro bairro, se Deus quiser, e eu tô muito feliz, porque pelo menos uma parte do problema dele já tá resolvido, então, mas não deixe você de ajudar, tá bom? Beijo, tchau. Então, você que quer que o Muvijamba vá na sua casa, vem aqui nesse telefone, 839-8183-2400, manda um vídeo lá, que a gente vai até a sua casa, aproveita que a Mata tá aqui, ela já vai comigo já, meu filho. Ei, eu vou, viu, Guga? Vai, vou sim, vou sim. Quero ver você Joel lá tirando onda, fazendo o quadro lá, e o povo que acertar vai ganhar a feira, vai ganhar o dinheiro, tirar a onda. Ó, aproveitar, já que eu tô falando no quadro do Muvijamba, agora no mês de outubro, depois do Dia das Crianças, a gente tá fazendo aqui a Batalha do Passinho, então, você que é dançarino de passinho, do Brega Funk, olha, o prêmio já tá em dois mil reais, então, chega, faz sua inscrição nesse mesmo número aqui, 981-832-2400, que você vai tá aí concorrendo a estar aqui, e se prepare que, afinal, os jurados top, viu? Então, vem, manda teu vídeo, que você vai tá aí participando da Batalha do Passinho. Ei, eu vou dançar dois mil conto, vai ser só assim, menino. Eu já vou pedir dois mil a ela, porque o dinheiro que ela tem com o Joel hoje, meu filho. Pare com esse negócio. Ó, eles tão deitados em casa, o dinheiro, plim, 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 caindo. Olha, agora a gente vai pro mexã do Rei das Pradas. Olha que maravilha, voltei pra dizer a vocês dessas maravilhosas peças aqui, ó. O Rei das Pratas, que fica ali por trás do Shopping Tambiá. Isso mesmo, na Dom Pedro I, gente, vai lá, adquire sua peça, e lá tem prata, a partir de cinco reais. Se é o Minha, mas eu quero ser revendedora. Fácil, prático e rápido. Liga pra lá, vai aqui, ó, no telefone, ou vai no site lá do Instagram, e procura o Rei das Pratas, e comunica lá que tá indo, fazer aquela visita, pra ser o revendedor, a partir de trezentos reais. Quem não assistiu o programa do Guga, vai pagar quinhentos. Mas se eu assistir e ver o programa do Guga, o Rei das Pratas dá aquele desconto de duzentos reais, e só paga trezentos. Fica ligadinho, porque é a melhor prata, e a original, novecentos e vinte e cinco, a pura. E é vitalícia, a garantia. Só aqui no Rei das Pratas você consegue isso. Então vem pra cá, gente, vem adquirir a sua prata, e ser a revendedora com a gente, ou revendedor. Eu vou tá lá, viu? A Selmy adora essas pratinhas. Cola com a mamãe, cola. Então é isso, agora é o seguinte, a gente vai... Ah não, agora tem o quê? Ai, tem música. Eita danada, agora ela, Estela, chega pra cá. Oi gente! Olha só, fica aqui no meio. Que coisa mais linda, gente. Que linda, meu Deus. Qual é a tua idade, Estela? Doze. Doze, olha, doze Rafael, doze ela, as crianças, né? Meninos, fecham os olhos. Quem é? As meninas já tão ali, ó, cabreiras, já tão ali com o olho, a cara da outra, debochada. A mais novinha é ela? É, a mais novinha é ela. Puxa, e a mais velha? Tudo dez e doze. E onze também. E onze. Me diga, quanto tempo cantando já? Ah, já faz. Desde que eu nasci. Eu já nasci cantando já. Desde que nasceu, já foi cantando. Vai! Sério, a carreira já, como é que tá? Tá boa. Tá boa? Mas você já tá contratando, o pessoal já tá contratando pra festa alguma coisa? Já. Então, olha, já cantasse muito aniversário de quinze anos. Não. Não, ainda não. Mas eu já faço participação em show. Olha aí, tá vendo? Qual é teu arroba? Fala aí, teu arroba. Meu arroba é Estela Louise, Estela com dois L's. Estela com dois L's. Já vou seguir aí, viu? E tu canta o quê? Qual é teu estilo de música? Ah, eu canto todo estilo de música. Eu gosto de todos, de todos, de todos. E Xuxa, funk? Ah, é. E aqui, tu vai cantar qual aqui? Eu vou cantar Quem é o Louco Entre Nós, de Rafael Assis. Quem é o Louco Entre Nós. Ah, essa música é a cara da turma. É a cara da turma. Tem que ter voz, viu, pra cantar, Rafael Assis. É boa, né? Eu sou suspeito porque no meu carro, quem anda comigo sabe que só é brega romântica. E Rafael Assis é a número um. É referência, né? É demais essa música, muito linda. Tem que ter voz, viu? Vamos escutar agora? Bora. Então vamos chamar ela. Cuida. Eu quero ver ao vivo aqui no programa O Vijama. Vai. Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria segurar sua mão Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria segurar sua mão Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Rapaz Brinque não, viu? Tu já participou de um programa, não foi? Já Canta comigo, foi? Canta comigo, Tim Poxa vida, parabéns, viu? Muito obrigada Olha o vestido da menina Tá linda Muito linda, meu Jesus Muito linda Meu amigo Pense, ó A gente vai começar agora a nossa chicana Vai, roda o VT Então gente, vamos começar a prova agora da mímica Com a turma preta Então, 30 segundos, valendo Passarinho 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 Tubarão Nadando Faça muita ideia Uma galinha Um pitinho Não tem nenhum Cobra Uma águia Uma águia Eu acho que é um passadinho Parou Era o que? Fala Ávore Era uma árvore Falou tudo, menos árvore Que pena Depois mata Ensina direitinho, né, mata? Se eu fosse fazer a árvore Eu fazia parada, né? Ah, não ia dizer que era uma estátua Não, não vou Não tem como não Como é que vai fazer a árvore? Valendo Faz o gesto Faz o gesto Fique em pé Fique em pé Faz o gesto Fique em pé Faz o gesto Parou Parou Diz aí, qual era? Um azul livro Hã? Como é? Preta? Eu disse Faz o gesto Com a mão Então, gente Ninguém marcou ponto Na equipe preta Nem a equipe azul, tá? 30 segundos Valendo Uma mãe Uma mãe Só não pode falar Robô Vai falando Vai falando Boneco Boneco Não acertou Boneca Boneco e boneca Até agora Ninguém marcou ponto E vocês dois agora Tem que ficar falando E ele vai fazer A mímica, tá? Valendo Cubarão Surfista Ponto Para a equipe azul Não era galinha, né? Não Surfista Surfista Eita Que ela tá Eu pensava Que era goleiro Não percebi na hora Então, gente Tá um Para a equipe azul A equipe preta Pode empatar Agora Valendo Emoji chorando Bebê chorando Um bebê chorando No colo Um bebê chorando Para aumentar Um bebê chorando Para pegar no colo Um bebê quer descansar No colo Ah, meu amor Parou Era um nenê Pedeu a coisa Nenê Tem que ter nenê Não é, meu amor A equipe azul Pode fazer Dois a zero Valendo Valendo Ponto Para a equipe azul Tá fácil A gente é muito bom Mas aí Na sorte Mas neném Também tava fácil Neném tava fácil E ela E ela jogou muito bem Mas a gente vai revirar Então, gente Tá dois Para a equipe azul Zero Para a equipe preta Mas ainda dá tempo, hein? Tem muita prova ainda Pra a gente Fazer aqui E brincar E se falar que na prova final Pode mudar tudo Então Tá dois Para a equipe azul Zero Para a equipe preta Mas tem como Virar ainda, hein? Então depende de vocês Pra qual Tu tá torcendo Rapaz O jogo pode virar, né? Pra qual Tu tá torcendo, Guga? Fala Então faz o seguinte Como eu sempre Fico nesse lado Eu vou torcer Por esse lado Eu tô torcendo por esse Pia Só porque ela tá de cor A mesma cor da tua roupa, né? É porque ela é linda Todas são lindas, né? Mas aqui tem meus dois Parceiros aqui Calma, Matinha O jogo pode virar, eu acho Pode virar, virando E vocês vão ganhar Aqui, ó Vai perder 50 reais Tem que respeitar Aqui fica aí o Joel E tu fica aí Vai ganhar Não, não Tem problema não Vamos ganhar agora Agora foi pro pessoal Foi pro coração agora Foi pro coração Levamos pro coração Ó, Joel Eu sou muito competitiva Eu não gosto de perder Ó, mas a gente agora Vai de música Chega pra cá, Rafael Chega pra cá Olha, o contato Me fala teu contato aí Tu sabe Ou tu quer que eu diga Sim Diz aí 8,6, 18, 78 Como é o nome? Renata Produtora Renata Produtora Eu quero entrar nessa Produtora também Você sabe que eu canto também, né? Eu me amostro Eu vi ali Mas ela tem música Eu me amostro assim, mas Ei, chega Tu vai cantar o que agora? Chorei na vaquejada Ah, rapaz Esse menino Ele não é mostrado, não Ele quer vaquejada Quer matar os corações Eu te garanto mais Então vamos embora Rafael aqui no programa Vamos Vamos Rafaela Rafaela Vem a ser uma revendedora rei das pratas. Garanta um lucro de 100 a 300%, vendendo pratas legítimas 925, com alta qualidade, garantia vitalícia e conquiste assim a sua vida. Independência financeira. Entre contato e agende uma visita no Rei das Pratas, o maior atacadista da Paraíba. Avenida Dom Pedro I, 120, Sala 103. Centro, João Pessoa. Pensou em pastel? Vem pra Big Pastel! Aqui, exatamente aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, tem a maior parcelaria do Geisel e de toda a Zona Sul. São mais de 125 sabores de pastéis, feito e frito na hora. Ambiente familiar, lugar amplo e o melhor de tudo, o menor preço. Não quero não saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender. Mas não volto atrás. Não quero me falar em você. Pra lembrar que um dia te amei. Se chorar por você. E chorar por você foi bom e bom. Por essas e outras razões. Vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobriu que é o amor. Se sofrer. Se chorar por você. Eu quero estar ao teu lado. Só pra te lembrar. Como é ruim a gente amar, se ser amada. Se um dia você descobriu que é o amor. Se um dia você descobriu que é o amor. Se sofrer. Se chorar. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar ao teu lado. Só pra te falar. Como é ruim a gente amar, se ser amada. Eu quero estar ao teu lado. Não quero mais nada de você. Por favor não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender. Mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você. Pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você foi bom e bom. Por essas e outras razões. Vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobriu que é o amor. Se sofrer. Se chorar. Se chorar. Eu quero estar ao teu lado. Só pra te falar. Como é ruim a gente amar, sem ser amada. Se um dia você descobriu que é o amor. Se sofrer. Se chorar. Se chorar. Eu quero estar ao teu lado. Só pra te falar. Como é ruim a gente amar, sem ser amada. Que houve ela. Eu quero estar ao teu lado. Vitória, Vitória, não tem o que fazer não Por que Vitória, me diga É uma história, só quem vê os vlogs sabe Qual é o número que entra em contato com a Estela? 839-8639-4174 Então quem quiser contratar Essa linda aqui pra uma festa É só chamar É só chamar, viu? Vou contratar aí, a minha festa da turma da Matinha Eita, já ouviu? A da turma da Matinha aí E agora, a gente vai Para o mechã Do Big Pastel Vai rodar Vou dar um recadinho agora, quer tá em casa com a namorada Com um amigo, com uma família Faz o seguinte, bateu aquela fome A Big Pastel, fica logo ali no gás Liga, olha, crédito, débito Pix e o precinho é de estudante lá embaixo Olha, eu vou chamar ele, meu amigo Dono da Big Pastel, vem cá, Josiano Boa tarde, Selminha Boa tarde, João Pessoa, rapaz Vim falar mais uma vez Da melhor pastelaria de João Pessoa É claro que eu estou falando Da Big Pastel E eu trouxe pra você, Selminha Esse é meu? Esse é meu Ai, que maravilha Esse aqui é um gigante Ele é um Big Tuno É quase um quilo de pastel Aguenta comer? Aguento Oi, Josiano Eu estou em casa Eu quero pedir um pastel lá na Big Pastel Eu ligo pra quem? Falo com quem? Como é que eu faço? Diz aí É muito simples, amigo Você vai pedir Você vai mandar um alô No WhatsApp da gente Tá certo? Nosso número Vai aparecer aqui na tela pra você O número do WhatsApp Tá aqui embaixo Exatamente Tem nosso Instagram também Que você pode estar lá Mandando É A Big Pastel Está localizada No Gásio A Avenida de Ocelino Kubitschek Lá são mais de 126 opções de pastéis Tudo feito e frito na hora Além desse pastel gigante aqui Pessoal Ó Deixa eu colocar aqui Nós também temos também Uma variedade enorme de pastéis São tudo feito e frito na hora Tá bom? Então nós estamos localizados no Gásio Na principal do Gásio Ali na Avenida de Ocelino Kubitschek Big Pastel Abre todos os dias Das 5 da tarde Às meia-noite Tá bom, pessoal? Então Se você está em casa Viu esse recadinho Quer fazer aquele pedido Vai lá E disser assim Ó, eu vi no programa do Guga Tem aquela promoção maravilhosa Não tem? É um desconto Vitor, pede lá Não pede tempo não E vem embora E aproveita e segue E não só tem pastel não, né, José? Cachorro quente Hamburgo e coxinha Tem uma variedade de lanches Porque tu sabe, né Seu Minha Pensou em pastel Meu amor É o Big Pastel A melhor da Paraíba Então liga Faz seu pedido Corre Beijo, me liga Então, gente Big Pastel Fica ali no Ernesto Guys Ali Frente as farmácias No Giradouro Eu vou levar a Marta lá Que elas podem ir comigo Eu quero ir Pra comer o Big Pastel Rapaz, é tanto recheio Tanto recheio Que você fazia Não consegue comer Sério Eu vou levar minhas crias, viu Pra comer Tem que levar Pra gente fazer aquela festa lá No Big Pastel Um abraço aí Pra meu amigo Josiano É o seguinte Estão preparados Para a próxima prova? Sim Eita Comeram feijão hoje Eita Estou animado Então Roda o VT Tá valendo Vai, 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 vai 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 mais Segura Segura Vai, segura Mais, mais Mais, mais Vai Vai, Brenda Vai, Brenda Vai, Brenda Segura mais Vai Cheira mais Aê 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 Você consegue Vai, Wesley Vai, Wesley Vai Vai Ai, Wesley Vai perder É o seguinte Tá três Pra equipe azul E um Pra equipe preta Valendo Vai, Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur Arthur Bora, Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur Vai, Arthur Cuidado com a unha Vá, Júlia! Braço, Batuco! Bora, tu! Chega, tu! Bora, vai, três! Isso é! Só venceu um ponto por causa de mim. Qualquer nenhuma das meninas fez. Ô, mulher, coitada de tudo. Melhor. Ele vai pra o mexando, o rei das feiras. Roda! Olha, tô aqui falar agora dele, o rei das feiras. Isso, meu amor, eu garanti a minha já. Dividimos em até 12 vezes sem juros no cartão. Promissória fazemos também pra 30 dias. Ah, se é o meu amor e campina grande ou guarabira, fazemos entrega grátis. Então, se gostou, quer fazer tua feira em toda Paraíba, entregamos, viu? Então, vem pra cá pro rei das feiras. Então, Matinha, tá perdendo, tá? Tô, Guga, tô perto. Tava muito perto, tava muito perto. A equipe de Joel e Guga destrói tudo. Tá certo. Olha... Não acabou ainda não, mas... 4 a 1, viu? Quando terminar e você me diz. Ah, quando acabar a gente ir, né? Olha, eu tenho certeza que quem vai ganhar o presente do rei das fratas são vocês. Não, ela não. Então, vamos agora de música, vamos. Chega pra cá, linda Estela. Vem pra cá, que a gente vai cantar mais um pouquinho. Vem pra cá, Estelinha. Você vai cantar o quê? Aqui estou. Vou cantar O Que Falta e Você Sou Eu. Eita. Fala de novo o teu Instagram. Arroba Estela Luiz. Estela com dois L. Dois L. Então, quem não segue, vai lá e começa a seguir a nossa linda Estela. E vai, vai, Estela no programa Mundo de Jornal. Uh! Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Quinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O forte do cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem matar logo a sua vontade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Então olha, foi muito bom, obrigado Muito obrigada, eu que agradeço E aí no final a gente vai tirar uma foto Manda um abraço lá pra todo mundo da sua casa Mamãe e papai E não esqueça que no próximo programa Eu quero todo mundo aqui, viu Olhe lá pra câmera Um beijo, tá? Beijo Cheiro, agora é Olha, quero você na turma, viu, pra você cantar lá Eu que quero Vou levar ela e Rafael Vou levar os dois Olha o seguinte, agora é a prova final Guga, para Guga, para Guga Então gente, é a prova final agora É a pergunta, quem souber levantar a mão, tá? Olha lá A primeira pergunta Qual era o nome da boneca do sítio do pica-pau amarelo? Tem que levantar a mão se souber Emília Ó, abicinha, rapaz Devaga, não precisa levantar o cabelo, não Tá bom Nos contos de fadas Que animal se transformava num príncipe após ganhar um beijo? Sabe? Tontos da equipe 30 Chega de frente, Wesley Eeeh E que era feito o sapatinho da cinderela? Cristal Peraí, 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 peraí Ela levantou Ela levantou, ela só não esperou chegar Mas, da próxima vez, vai dançar Ponto para a equipe preta, viu? Rapaz Empatou, né? Calma que tem um desempate O desempate vai ser vocês dois Chega Eu sou a minha Pega, Joel Bora, Joel Pega, Joel Representa, Marta Tem que representar pro Joel Se ele não deixar eu ganhar em casa, a gente conversa Não tem isso não, meu filho Ele sai daqui apanhado aqui Eu e os meninos aqui Vai dar a sua, né? Ele vai? Repara no lugar e todo mundo lá Tu tem que ganhar, bó Lá vai Ó, no desenho Ratatou O chefe da cozinha tem um ajudante E que animal para cozinhar? Rato Aí você puxou pro lado dela Porque tudo quanto é assim Essa mulher é assim Cadê o Joel? Quem ganha foi a equipe preta! Os prêmios para as meninas Depois a gente dá um pra vocês, tá? Ó, peraí, vamos Antes da gente chamar o Rafael Que ele vem aqui cantar Pra se despedir A gente brincar, todo mundo Deixa Tome o seu, tome, chegue Vamos lá Arthur Tu, gostou? Fala aí Amor Eu não gostei, eu amei Amor, mas perdeu Mas o que vale é participar, é não? É, o que vale é participar Se divertir E é isso aí Na próxima você vem Vai ganhar, eu tenho certeza Tu acha? Aí tá assim, mordendo por dentro Porque perdeu Não, mas é que vale Ah, tá bom, gostando Menino, parece que tem uma surpresa Aqui no programa Chega aqui, Joel Eita, menino O que é isso, pelo amor de Deus? Meu Deus Eita, menino É pra mim, amor Deixa eu segurar aqui É não Isso é o que? Pra mata-moro? É pra mim, né, amor? Não, não Oxi Pra quê? Pra pessoa Aqui que tá Você tava aqui desse lado? Você vai pedindo a Moro? Eita Então vai lá Na pessoa que eu quero ver Vai Olha a música Meu Deus Eu pensava que era pra mim Dar pra mata Eita 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 Peraí Você quer namorar comigo? For me Eita Eita Que lindo Qual ele ia querer Entre Júlia E Vitória E ela decidiu hoje, né? E decidiu No programa No Vizampa Após o programa No Júlio Já tem tal de buquê, né? Tinha que ser aqui, né? Tinha que ser aqui, né? Tinha que ser aqui Então é isso A equipe preta Venceu Mas a equipe azul Arthur Deu um show de bola aqui Né? Então é isso Quero falar, meninas Eu tenho algo a esperar melhor Eita Olha Isso foi uma indireta Pra Wesley Eita Chega, Rafael Chega, Rafael E aí, brigadão Viu, gatão Ó, e a gente vai cantar o quê agora? A gente vai cantar agora Erro Gostoso Então é isso, gente Pra semana a gente volta Com a festa especial Do Dia das Crianças Uhul Chamar todo mundo Dizer que sábado A gente tá de volta Nesse mesmo canal A partir das 14 horas E agradecer a Mata A turma de Mata Joel E dizer que sábado A gente tá aqui brincando Eu que agradeço Dê toda, Rafael Vamos se divertir Até sábado que vem Tchau Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a causa da visita Cê não gosta de mim Cê gosta da vôvista E o quê? Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou com choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cê vem aqui, minha costuma errada Cê o quê? Solta o rosto Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostou